Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, isso tudo de hoje é Dragon Ball FighterZ, leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 85% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na evolução do canal, valeu mesmo em. Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta versus 3 versus 3 ou 2 versus 2 ou 1 versus 1 configurável com visão lateral 2 de 1D e lobby entre extra pessoa 3D. Tiozão japanária confessa ser um japa que nunca assistiu Dragon Ball e só agora na fase de tiozão adquire o jogo com desconto para variar, no lobby você conta com o modo local, incluso nessa gameplay, modo de vídeo para visualizar os replay, modo loja para comprar capsoa Z, modo história, modo treino, modo treinamento e modo arcade. No modo local joguei com todos os personagens para que todos possam conhecer, escolher o melhor ou mais apelão. Para quem gosta de Dragon Ball, anime e luta é uma boa escolha para comprar e jogar. Vou ler a sinopse para vocês. Dragon Ball FighterZ foi inspirado no que torna a série Dragon Ball tão famosa, lutas infinitas e espetaculares entre guerreiros poderosos. Em parceria com Arc System Works, Dragon Ball FighterZ traz gráficos de anime de alta qualidade e oferece uma mecânica do jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar. Animes com gráficos de alta qualidade. A poderosa Unreal Engine e a talentosa equipe da Arc System Works transformaram Dragon Ball FighterZ em uma verdadeira proeza visual. Suporte permuta no 3 vs 3. Monte uma super equipe e aprimor suas técnicas para trocar de jogador com agilidade. Incríveis recursos online. Partidas ranqueadas de salas interativas. Partidas malucas com 6 jogadores. Tem para todos os gostos. Exclusivo modo história. Explore cenários inéditos com Android 21. Uma nova personagem criada sob a supervisão de Akira Toriyama. Lutas espetaculares. Curta como os aéreos, cenários destrutíveis e cenas famosas do anime Dragon Ball. Reproduzidas em 60 FPS e resolução de 1080p. Fim da sinopse. O jogo está totalmente traduzido para português brasileiro e dublado em japonês. E, pra mim, é como deve ser. Jogo japonês com dublagem em japonês. Pra variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 85% a R$ 37,48 em uma promoção de outubro de 2021. Hoje está com o mesmo desconto e seu preço cheio é R$ 259,90 na loja da PSN, válido até o dia 31 de março de 2022. Se brilha pela Bandai Nanku Entertainment América Inc. Censura há 10 anos por conter violência. É para um a dois jogadores local e até ser jogadores online. lançado em janeiro de 2018, classificado como luta. Informação importante, é platinável. Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera! Tiozão já para agradecer sua visita o boxe! O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é que eu tenho? O que é isso? Não, 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 não! O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 o a O que é isso? A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que bom! Que bom! Por como para enderem... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL